Pode ligar o paredão e avisa pras gatinhas que eu tô chegando Isso é pisada de vagueiro, tocando piseira, a galera gostando Pode ligar o paredão e avisa pras gatinhas que eu tô chegando Isso é pisada de vagueiro, tocando piseira, a galera gostando Bota a marcha reduzida que a festa vai começar O desmantelho vai ser grande e deixa o povo dançar É um passo pra cá, é um passo pra lá Poeira tá levantando, deixa o vaqueiro cantar E quando eu toco meu piseiro, tá todo mundo dançando É um vaqueiro escolhido por Deus que tá chegando E quando eu toco meu piseiro, tá todo mundo dançando É um vaqueiro escolhido por Deus que tá chegando Alô meu parceiro, DJ Rio do Marley, o fenomenal Alô Eldinho Bahia, tamo juntos Alô meu parceiro melado Pode ligar o paredão e avisa pras gatinhas que eu tô chegando Isso é pisada de vagueiro, tocando piseira, a galera gostando Pode ligar o paredão e avisa pras gatinhas que eu tô chegando Isso é pisada de vagueiro, tocando piseira, a galera gostando Bota a marcha reduzida que a festa vai começar O desmantelho vai ser grande e deixa o povo dançar É um passo pra cá, é um passo pra lá Poeira tá levantando, deixa o vaqueiro cantar E quando eu toco meu piseiro, tá todo mundo dançando É um vaqueiro escolhido por Deus que tá chegando E quando eu toco meu piseiro, tá todo mundo dançando É um vaqueiro escolhido por Deus que tá chegando Isso é pisada de vagueiro, pra tocar no seu paredão Isso é pisada de vagueiro, e esse é dele, viu? São o original, de um problema do sol mais meia Você me desprezou, me deixou sozinho, jogado ao vento Só me enganou, me humilou, feio os meus sentimentos Você me desprezou, me deixou sozinho, jogado ao vento Só me enganou, me humilou, feio os meus sentimentos Foi difícil, foi, mas eu te superei Momento mais difícil, eu sei que já passei Eu posso até chorar, posso até sofrer Posso beber cachaça, me enganar, bebê Mas veneno eu nunca vou beber Só por causa de você Você tá louca, bebê Você tá louca, bebê Mas veneno eu nunca vou beber Só por causa de você Você tá louca, bebê Você tá louca, bebê Amor Flavinha Alba Maciel Mercadinho Maciel Você me desprezou, me deixou sozinho, jogado ao vento Só me enganou, me humilhou, feio os meus sentimentos Você me desprezou, me deixou sozinho, jogado ao vento Só me enganou, me humilhou, feio os meus sentimentos Foi difícil, foi, mas eu te superei Momento mais difícil, eu sei que já passei Eu posso até chorar, posso até sofrer Posso beber cachaça, ficar na DP Mas veneno eu nunca vou beber Só por causa de você Você tá louca, bebê Você tá louca, bebê Mas veneno eu nunca vou beber Só por causa de você Você tá louca, bebê Você tá louca, bebê Mas veneno eu nunca vou beber Só por causa de você Você tá louca, bebê Você tá louca, bebê Pisada de vaqueio, o vaqueio escolhido por Deus Alô Edna, alô Islã, estamos juntos Mais um sucesso nosso O Wilson divulgações O original do Váqueio escolhido por Deus Divulgando o som Félix da Mídia Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair, beber e gastar dinheiro Liguei meu paredão, já tá tudo preparado Toca o meu som DJ que hoje vai ter esculacho Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair, beber e gastar dinheiro Liguei meu paredão, já tá tudo preparado Toca o meu som DJ que hoje vai ter esculacho Chama no piseiro que a festa vai começar E as novinhas não param de chegar Chama no piseiro que a festa vai começar Porque hoje eu quero enamorar Chama no piseiro que a festa vai começar E as novinhas não param de chegar Chama no piseiro que a festa vai começar Porque hoje eu quero enamorar Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair, beber e gastar dinheiro Liguei meu paredão, já tá tudo preparado Toca o meu som DJ que hoje vai ter esculacho Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair, beber e gastar dinheiro Liguei meu paredão, já tá tudo preparado Toca o meu som DJ que hoje vai ter esculacho Chama no piseiro que a festa vai começar E as novinhas não param de chegar Chama no piseiro que a festa vai começar Porque hoje eu quero enamorar Chama no piseiro que a festa vai começar E as novinhas não param de chegar Chama no piseiro que a festa vai começar Porque hoje eu quero enamorar E essa eu ofereço pra minha mãe Isso é pisada de vaqueiro Pra tocar no seu paredão Isso é pisada de vaqueiro Pra tocar no seu paredão Alô meu parceiro Quando eu ligo ela não atende Mando mensagens ela não responde Meu pensamento é que está contra o homem Mas o amor dela eu não quero mais não Procura alguém que me dê carinho E que não brinque com meu coração Se ela me ligar Eu não vou atender Eu sei que vai chorar Eu sei que vai sofrer Porque acabou o amor Porque acabou o amor Pode vir implorando E pedindo meu perdão Eu não te quero mais Procura outra paixão O que acabou o amor O que eu sentia com você No meu coração Sou Mix Studio R Café Aí São Paulo Alô Félix da mídia O moral de Chique Chique Quando eu ligo ela não atende Quando eu ligo ela não atende Mando mensagens ela não responde Meu pensamento é que está contra o homem Mas o amor dela eu não quero mais não Procura alguém que me dê carinho E que não brinque com meu coração Se ela me ligar Eu não vou atender Eu sei que vai chorar Eu sei que vai sofrer Porque acabou o amor Porque acabou o amor Pode vir implorando E pedindo meu perdão Eu não te quero mais Procura outra paixão Porque acabou o amor Que eu sentia com você No meu coração Bota pra tocar no paedrão Que isso é pisada de vaqueiro Alô Alex Divulga O moral de Barra Bahia Isso é pisada de vaqueiro Pra tocar no seu paredão Divulgando somas Alô meu parceiro E uma ferreira divulgações O potência dos dovantinhas É tão difícil de explicar O amor que eu sinto por você Dá até vontade de chorar Sabendo que um dia eu posso te perder É muito estranho viver assim Sem o seu carinho aqui perto de mim O meu coração dói Essa saudade me corrói Mozão, atende essa ligação Mozão, eu preciso tanto de você Mozão, por que me machucar assim Deixa eu cuidar de você E você cuidar de mim Mozão, atende essa ligação Mozão, eu preciso tanto de você Mozão, por que me machucar assim Deixa eu cuidar de você E você cuidar de mim Isso é pisada de vaqueiro Pra tocar no seu paredão Estúdio Café Music Gravando tudo É tão difícil de explicar O amor que eu sinto por você Dá até vontade de chorar Sabendo que um dia eu posso te perder É muito estranho viver assim Sem o seu carinho aqui perto de mim O meu coração dói Essa saudade me corrói Mozão, atende essa ligação Mozão, eu preciso tanto de você Mozão, por que me machucar assim Deixa eu cuidar de você E você cuidar de mim Mozão, atende essa ligação Mozão, eu preciso tanto de você Mozão, por que me machucar assim Deixa eu cuidar de você E você cuidar de mim Um alô pra minha esposa Lilian Alô Maciel, do Tecunião Chama na bota papai Mozão, divulgações Um original da Bahia E essa eu ofereço do meu parceiro Jake Sua esposa Alô meu parceiro Marilson, divulgações Bota pra moer As gata tudo doida Descendo até o chão Já está tudo preparado Pode ligar o paredão Eu não ligo pra nada Eu quero é farrear A festa começou e não pode parar Eu vou pra revoada Eu vou pra revoada Isso é pisada de vaqueiro Pipouco das vaquejadas Eu vou pra revoada Eu vou pra revoada Amanhã é sexta-feira E na segunda eu não ligo pra nada As gata tudo doida Descendo até o chão Descendo até o chão Já está tudo preparado Pode ligar o paredão Eu não ligo pra nada Eu quero é farrear A festa começou e não pode parar Eu vou pra revoada Eu vou pra revoada Isso é pisada Isso é pisada de vaqueiro Pipouco e pipouco das vaquejadas Eu vou pra revoada Eu vou pra revoada Eu vou pra revoada Amanhã é sexta-feira e na segunda eu não ligo pra nada Bota pra tocar no paredão Isso é pisada de vaqueiro Isso é pisada de vaqueiro Isso é pisada de vaqueiro Chegou o fim de semana E hoje eu não ligo pra nada Vou deixar a mulher em casa E vou partir pra vaquejada Já sei o meu cavalo Está tudo preparado Com pisada de vaqueiro Ninguém vai ficar parado Chegou o fim de semana E hoje eu não ligo pra nada Vou deixar a mulher em casa E vou partir pra vaquejada Já sei o meu cavalo Está tudo preparado Com pisada de vaqueiro Ninguém vai ficar parado A mulher me ligando Perguntando aonde estou Eu estou na vaquejada Meu bem, fazendo show Já reguei o sonho O paredão já está ligado A bagaceira vai ser grande E hoje eu não volto pra casa Você quer desmantê-lo? Você quer desmantê-lo? Então bola com nós Na revoada dos vaqueiros Você quer desmantê-lo? Você quer desmantê-lo? Então bola com nós Na revoada dos vaqueiros Você quer desmantê-lo? Você quer desmantê-lo? Então bola com nós Na revoada dos vaqueiros Você quer desmantê-lo? Você quer desmantê-lo? Então bola com nós Na revoada dos vaqueiros Um alô pro meu parceiro Mael CD Estamos juntos Sou Mix Estúdio Alô Rica Fé Chegou o fim de semana E hoje eu não ligo pra nada Vou deixar a mulher em casa E vou partir pra vaquejada Já sei o meu cavalo Está tudo preparado Com pisada de vaqueiro Ninguém vai ficar parado Chegou o fim de semana E hoje eu não ligo pra nada Vou deixar a mulher em casa E vou partir pra vaquejada Já sei o meu cavalo Está tudo preparado Com pisada de vaqueiro Ninguém vai ficar parado A mulher me ligando Perguntando aonde estou Eu tô na vaquejada Meu bem, fazendo show Já regulei o sonho O paredão já tá ligado A bagaceira vai ser grande E hoje eu não volto pra casa Você quer desmantê-lo? Você quer desmantê-lo? Então cola com nós Na revoada dos vaqueiros Você quer desmantê-lo? Então cola com nós Na revoada dos vaqueiros Alô, meu irmão Maico Vaqueiro Tamo juntos Alô, meu parceiro Marreca Mercadinho Marreca Tamo juntos Isso é pisada de vaqueiro Não sei o que faz Esquecer lá Não consigo Não bebo mais no copo Só bebo na boca do litro Me chamaram pra beber Eu disse eu não posso Porque agora eu sou O homem de fazer negócio Se eu continuar bebendo A mulher vai pedir Um divórcio De dose eu não bebo Tô bebendo É só de copo Me chamaram pra beber Eu falei o que é isso Esse negócio de beber Amigo não é mais comigo Parei de beber Agora eu tô em casa Deixei de putaria E também de cachorrada É que o amigo me falou Que a cachaça também mata Parei de beber Só tô comendo água Parei de beber Agora eu tô em casa Deixei de putaria E também de cachorrada É que o amigo me falou Que a cachaça também mata Parei de beber Só tô comendo água Isso é pisada de vaqueiro Pra tocar no seu paredão Alô meu parceiro Dá aí pisadinha O top da Bahia Vamos juntos Não sei o que faço Esqueço é lá Não consigo Não bebo mais no copo Só bebo na boca do litro Me chamaram pra beber Eu disse eu não posso Porque agora eu sou O homem de fazer negócio Se eu continuar bebendo A mulher vai pedir Um divórcio de dose Eu não bebo Tô bebendo É só de copo Me chamaram pra beber Eu falei o que é isso Esse negócio de beber Amigo não é mais comigo Parei de beber Agora eu tô em casa Deixei de putaria E também de cachorrada É que o amigo me falou Que a cachaça também mata Parei de beber Só tô comendo água Parei de beber Agora eu tô em casa Deixei de putaria E também de cachorrada É que o amigo me falou Que a cachaça também mata Parei de beber Só tô comendo água Que a cachaça também mata Que a cachaça também mata Que a cachaça também mata É que o amigo me falou Que a cachaça também mata É que o amigo me falou Que a cachaça também mata A CIDADE NO BRASIL